Música Vamos, minha gente, que uma noite não é nada Vamos, minha gente, que uma noite não é nada Quem chegou, foi chupou do roteiro da marca Quem chegou, foi chupou do roteiro da marca Vamos ver se nós acabamos, o resto vai ter em nada Vamos ver se nós acabamos, o resto vai ter em nada Vamos, minha gente, que uma noite não é nada Vamos, minha gente, que uma noite não é nada Quem chegou, foi chupou do roteiro da marca Quem chegou, foi chupou do roteiro da marca Vamos ver se nós acabamos, o resto vai ter em nada Vamos ver se nós acabamos, o resto vai ter em nada Viva o povo chupuru, viva os povos originários desse país Contra o mar contemporâneo, contra todo o desmonte Música